Começa à meia-noite o novo estado de emergência, novas medidas foram anunciadas ontem à noite, no fim de mais de um Conselho de Ministros. São nossos convidados neste espaço o presidente da CIP, António Saraiva, que está connosco em estúdio, e também a Ola Franco Bastonária da Ordem dos Contabilistas, que se junta a nós através de videochamada. Vamos ao debate neste 22.01. Muito boa noite aos dois. António Saraiva, que comece por si, que está a mais próximo. Vamos falar das medidas anunciadas ontem pelo Primeiro-Ministro, António Costa, as medidas do novo estado de emergência. Concorda com as medidas que foram anunciadas? Pensa que nesta altura o mais correto é privilegiar-se a saúde pública em detenimento da economia? Boa noite, muito obrigado pelo convite. Aproveito para cumprimentar a senhora Bastonária, Paulo Franco. É um gosto estar aqui consigo no debate. Temos que concordar e temos que concordar porque nesta equação sempre difícil de equilibrar a saúde pública com a economia, de facto os dirigentes, independentemente do grau onde se encontram e da responsabilidade de direção que tenham, temos que pôr em equação esta difícil equação e encontrar um resultado tão equilibrado quanto possível. Como eu tenho defendido, as medidas têm que ser coordenadas, proporcionais e racionais. E quando olhamos para os números da pandemia e nos três concelhos a norte, os primeiros em que foram lançadas estas medidas, percebemos que o indicador que o Governo utiliza, 240 casos por 100 mil habitantes, e neste momento ultrapassam os 4 mil casos por 100 mil habitantes, isto de facto leva-nos a tomar medidas e leva o Governo a tomar medidas. Se concordamos com elas, obviamente com os indicadores disponíveis temos que concordar, se elas são agradáveis, obviamente que não são, vão ter flex em setores de atividade que já se encontram fortemente penalizados, e obviamente a restauração, o pequeno comércio, vai ter aqui acrescidas dificuldades de sobrevivência, e esse é o combate e o equilíbrio que tem que ser feito. Reconheço que as medidas são duras, mas teremos que, dentro do possível, absorvê-las, e tentar, nas atitudes individualmente responsáveis, nós temos que ter civismo, temos que perceber que isto atinge a todos e que o serviço de saúde, independentemente se público ou se privado, está à beira da exaustão, não apenas em equipamentos, mas em pessoal, médicos, enfermeiros, e temos que trevar aqui um combate com as nossas atitudes individuais responsáveis, temos que ter aqui uma atitude cívica altamente responsável. Isto convoca-nos a todos, porque enquanto isso não acontecer, não nos surpreendamos com as medidas que depois não agradam a ninguém, nem a cidadãos, nem às empresas, nem ao governo seguramente. Agora, este equilíbrio de salvar a economia, cautelando a saúde pública, reconheçamos que é um equilíbrio difícil, que o governo tem tentado, obviamente os setores mais penalizados vão continuar a ser ainda mais penalizados, e aquilo que pedimos é que estas medidas que agora foram lançadas, venham simultaneamente, obviamente que isso teria que ser amanhã, porque entramos esta noite, como sabemos, a partir da meia-noite, mas as medidas que o governo lançou de ajuda não podem demorar a chegar ao terreno, como algumas delas têm demorado. Têm que ser imediatas, porque estes setores e estas empresas estão altamente causticadas, e por isso as ajudas têm que ser imediatas, como imediatas são estas medidas que o governo agora lançou. Paula Franco, boa noite também para si. As medidas anunciadas ontem refletem neste momento o equilíbrio possível entre economia e saúde pública? Em primeiro lugar, muito boa noite. Muito boa noite, doutor António Saraiva. É um prazer estar aqui também consigo a debater assuntos tão importantes. Eu diria que, enfim, este equilíbrio não é fácil. Quem governa, obviamente que terá muitas dúvidas sobre as melhores orientações agora. Nenhum de nós provavelmente gostaria de estar na pele dos nossos governantes em momentos tão difíceis, mas as decisões têm que ser tomadas. Na semana passada, também aqui na SIC tive a oportunidade de me pronunciar sobre aquelas primeiras medidas intermédias e claramente sabíamos que não eram suficientes. Estas que foram agora decretadas, que ainda não conhecemos, não é? Porque o diploma ainda não está publicado, mas conhecemos de âmbito geral, ainda não sabemos bem se os supermercados vão estar fechados ou abertos durante a tarde de sábado e domingo, mas tudo indica que vão estar fechados. E o restante comércio, eu diria que não gosto destas medidas de estado de emergência. Acho que são ainda poucas para aquilo que vamos precisar e acho que é preferível às vezes planear com maior intensidade, ainda que isso ponha em causa a economia e claro que todos estamos preocupados com este equilíbrio, saúde e economia, mas em primeiro lugar estará a saúde e eu não vejo que estas medidas que foram agora referidas pelo Sr. Primeiro-Ministro vão ter um impacto assim tão grande. Claro que, obviamente, a expectativa é que tenham, mas durante toda a semana haverá uma circulação demasiado ainda grande, ainda que com teletrabalho, para que tenham muito efeito. Eu confesso que gostei mais e gosto mais das medidas do primeiro estado de emergência, da primeira fase da pandemia e acho que estas estão muito lentas, claro que é também um bocadinho para mentalizar os portugueses, porque nós já passámos por isto e ninguém quer voltar. Mas quando se refere ao primeiro estado de emergência e às primeiras medidas, refere-se a um confinamento total? A um confinamento total, não que agora fosse necessário um confinamento total, isto é, poderiam ser medidas semelhantes sem o encerramento dos estabelecimentos. Hoje já estamos todos, de alguma forma, preparados para lidar com as deslocações aos estabelecimentos comerciais e com a forma como estamos na rua e, enfim, em algumas deslocações que fazemos. O único perigo realmente, e que está perfeitamente identificado, tem a ver com a restauração e com as refeições. As refeições têm sido o ponto que têm indicado uma maior propagação do vírus. E, portanto, acho que deviam existir medidas mais direcionadas para a restauração, ainda que, obviamente, com um sacrifício muito grande da restauração, mas que devia ser acompanhada depois com os respectivos apoios ainda mais fortes para esse setor. E mantendo o resto da economia a funcionar com as restrições. Isto é, todos já hoje, não há o perigo hoje numa loja e, por exemplo, na deslocação a um estabelecimento comercial do que há num restaurante em que acaba por haver um convívio diferente. E, portanto, as medidas iam ter sido muito mais restritivas para os restaurantes e menos restritivas para os outros estabelecimentos, ainda que fossem de confinamento em termos gerais. Nós todos nos mantivemos a fazer compras, a poder ir ao supermercado aos sábados e aos domingos, na primeira fase de confinamento, e conseguiu-se gerir a situação. Nesta fase já todos aprendemos um pouco. Confinamento, sim, com bastantes restrições, mas sem fechar os estabelecimentos, com exceção daqueles em que, comprovadamente, há uma maior propagação, nomeadamente a restauração. António Sarave, no seu entendimento, a economia aguentaria medidas mais pesadas, como aquelas que a Paulo Franco esteve agora a defender? Percebo o raciocínio da senhora bastonária, mas nós não podemos defender um confinamento total, à semelhança daquele que fizemos na primeira fase, porque se entrarmos num confinamento total, a nossa economia fraca, composta por micro e pequenas empresas, seguramente vai desaparecer. E traz-nos uns números que podem ilustrar a situação económica atual. Nós, desde o princípio do ano, já perdemos 108 mil empregos, dados do INE, do Instituto Nacional de Estatística, e é isto que nós temos que combater, é isto que nós temos que tentar salvar o mais possível, são os postos de trabalho. Ontem, o Governo, através da Conferência de Inversa que o seu Primeiro-Ministro nos deu, demonstra-nos que 68% dos focos de pandemia são em ambiente social e familiar. Mais uma vez, atitudes individualmente responsáveis. E se este é o grande foco, é evidente que não há soluções milagrosas, mas de qualquer maneira, como dizia a senhora bastonária, nós já temos uma curva de aprendizagem de março para cá, que é possível retirar ensinamentos. Temos a comparação com outros países que estão à nossa frente em termos desta segunda vaga. Deveria, efetivamente, haver alguma previsão, alguma maior coordenação que agora sentimos começa a haver, mas, de facto, temos vivido com alguma, ir atrás do prejuízo, como se costuma dizer, e não com uma planificação, com uma antecipação, com uma preparação. E, de facto, quem sofre depois é, por um lado, a saúde, em termos do Serviço Nacional de Saúde, com a resposta que vai ter que dar, e começa a ser insuficiente, não diria, mas começa a ser escasso, começam a ser escassos os meios para esse combate, e depois a economia nesta tipologia da micro-realidade que nos integra. Os restaurantes, a senhora bastonária dizia que os restaurantes são o maior foco de infecção. Eu não sei, sinceramente, se são, não tenho dados para isso. O que posso dizer é que, como eu tenho defendido, o ambiente empresarial, independentemente da tipologia e da dimensão da empresa, são aqueles onde o foco é menor. Porquê? Porque as empresas têm, nesta curva de aprendizagem, fornecido os EPIs, os equipamentos de proteção individual, o gel, o distanciamento físico, as regras que estão a seguir do despelho, do desfazimento de horários, as empresas estão a seguir as normas que a Direção-Geral de Saúde tem dado. O problema tem sido, também, a comunicação errática da Organização Mundial de Saúde primeiro e da Direção-Geral de Saúde depois, que vai respondendo ao prejuízo, diria assim, vai atrás do prejuízo, como já disse, temos que antecipar, temos que prever, temos, como eu sintetizei, coordenar, ter medidas que têm que ser programadas, coordenadas, racionais e proporcionais. Dir-se-á, há, mas há aqui alguma desproporcionalidade, mas o que é facto é que o nosso sítio empresarial é feito disto, é de pequenas e médias empresas, muito na área da restauração, muito na área do pequeno comércio. Temos é que acudir, temos que apoiar esta tipologia de empresas simultaneamente no tempo quando lançamos as medidas. Porque lançar estas medidas e os apoios, como em alguns casos ainda hoje, tardam a chegar a algumas empresas por determinadas questões processuais, burocráticas, porque a burocracia continua a ser, lamentavelmente, um dos grandes obstáculos ao nosso desenvolvimento económico e por isso as medidas, os apoios têm que chegar ao mesmo tempo que estas medidas são lançadas. Qualquer desfazamento de um mês é fatal para este emprego. Nós já perdemos 108 mil, arriscamos-nos, estamos na iminência de perder muito mais e este deve ser o nosso combate, salvar o mais possível postos de trabalho, mantendo as unidades empresariais vivas para que esses empregos possam ser salvos. Paula Franco, o setor da restauração de facto tem sido dos mais atingidos e tem-se queixado também muito, até da falta de apoio por parte do Governo, neste momento, e António Costa reconheceu isso mesmo ontem à noite, que quer a restauração, quer o comércio vai ser particularmente afetado para já nestas medidas, parece-lhe que estão a ter os apoios que lhes são devidos quando também se lhes exige este tipo de esforços, que acabam de ser esforços desiguais se compararmos com outras atividades. Sem dúvida que a área da restauração, aliás tudo um bocadinho que está ligado ao turismo, mas eu diria que nesta fase a restauração é de facto aquela para onde todos os apoios devem estar mais dirigidos. Sem dúvida que já existem muitos, o Governo tem-se preocupado na antecipação, nesta altura da segunda fase, na antecipação dos apoios, mas para a restauração tem que haver mais apoios específicos, porque o custo depois do encerramento, da perda do desemprego que foi criado e reconstruir isto tudo será muito maior do que atribuir agora apoios. Apesar dos apoios já serem bastante grandes, é preciso haver um cronograma específico de quando é que os valores chegam às empresas, isso tem sido uma das grandes preocupações dos empresários, não basta haver apoios, é preciso saber exatamente quando é que se vão submeter os pedidos e quando é que chegam às empresas, esta é uma das preocupações dos empresários, haver uma data específica para saberem quando é que podem pagar as remunerações dos trabalhadores e poderem contar com o dinheiro dos apoios. Há também agora uma nova linha, que esperemos que tenha muito sucesso, que o Sr. está ainda a ser regulamentada, que é no fundo o encaixe direto de dinheiro nas empresas através de subsídio, que poderá ajudar os outros custos, os outros custos fixos, e que as empresas poderão ter este grande apoio agora nesta fase em que vão necessitar de imensa tesouraria. Acho que tem que haver um acompanhamento maior para algumas atividades do que para outras, embora todas elas e todas as atividades estão a sofrer as consequências daquilo que existe. Não quero dizer que não possam até ter maior faturação, mas sofrem consequências por outra via, por outra via dos seus fornecedores, enfim, da mão de obra que não chega às indústrias e variedíssimas situações. Mas a restauração é muito específica e a restauração, tendo uma relação direta também, o Otório Saraiva disse muito bem que também não tem números, mas é aquilo que ouvimos, é que de facto 65% dos casos, ou 68%, vêm das refeições, não só em serviços públicos, portanto em serviços públicos, peço desculpa, em restauração, na restauração, como em casa, nos convívios familiares. Mas a verdade é que se esse foco está identificado, devia ser o primeiro foco a ter apoios específicos para que possam fechar com segurança para todos nós. Portanto, para que nós não nos sintamos com vontade de ir a restaurantes e até de ajudar a economia, como foi muito pedido até aqui, vamos jantar fora, vamos almoçar fora, porque a economia é para dar dinamismo à economia. Neste momento a informação é contrária e, portanto, temos que voltar atrás com este incentivo e incentivar sim. Paula Franco, isso leva-nos também ao número que escolheu destacar esta semana, que é? 7.500 e qualquer coisa, que são o número de, no fundo, de infetados, 5.000 e qualquer coisa que se verificaram hoje. E porquê que eu escolhi este número? 5.784, que é basicamente o número de casos deste domingo. Exatamente, 5.784. Pensei que fosse só para dizer aqui o 5.000 que era mais relevante, que fica mais na cabeça das pessoas. 5.700 e qualquer coisa e 84, neste caso, são os números de infetados de hoje. É gravíssimo, nós nunca esperámos, no princípio desta segunda fase, atingir estes números. Foi progressivamente aumentando, temos já uma expectativa na próxima semana de serem bastantes mais casos e isto é alarmante. É aquilo que justifica o estado de emergência, é aquilo que justifica o encerramento de alguma parte da economia, que por muito que não queiramos fazê-lo e por muito que as nossas empresas estão extremamente habilitadas, é verdade, todos sabemos isso e vivemos isto na realidade todos os dias, mas face a estes números, que eu acho que é o mais importante neste momento, que é a questão da saúde, face a estarmos a viver números, como já vivemos na semana passada, sempre em crescente e que se perspectiva um crescimento ainda maior, não há outra hipótese, que não ceder a estes números e pensar que em primeiro lugar estará a saúde. Antónia Saraiva, já lançou um dos números que escolheu, falta o outro, 12 mil... 550 milhões de euros perdidos nestes três primeiros trimestres, comparativamente com o ano passado. Este é o valor que a economia portuguesa perdeu desde o início do ano, comparando, repito, com 2019 nos três primeiros trimestres. É uma perda enorme e por isso o Estado tem que ter meios e daí os fundos comunitários para acudir a estas situações e este aumento, por um lado tem aumento de despesa, por outro tem redução de receita, o que é como uma empresa fatal. E por isso nós no início desta pandemia, mais concretamente no dia 1 de abril, nós CIP apresentámos ao Governo um conjunto de medidas que visavam o apoio concreto às tesourarias das empresas, que iriam estar, como se demonstrou, muito fragilizadas e em perda de portos de trabalho, a fundo perdido. O Governo não quis entender, não aceitou e vem agora, ao fim destes nove meses praticamente, responder positivamente a esta nossa proposta. Apresentámos uma segunda proposta no dia 13 de maio para a capitalização e recapitalização das empresas, porque esta enorme perda de valor faz com que as nossas empresas, pela perda de valor dos seus ativos, fiquem muito expostas a compras de empresas estrangeiras que mais robustas, mais ajudadas por outra tipologia de capacidade, também dos Estados onde elas se integram, possam vir comprar as nossas empresas a preço de saldo. E por isso há que capitalizar, capitalizar as nossas empresas e nesse sentido as propostas que apresentámos, sendo que uma delas plasmámos em proposta do Orçamento do Estado de incentivar os lucrativos e reinvestidos, em que ser uma das formas para essa capitalização. O Governo não responde imediatamente, não aceita as nossas propostas, pelo menos não as contempla no Orçamento e vem agora, oito meses e meio depois, responder à nossa primeira proposta a fundo perdido, como seguramente irá responder à proposta da capitalização, recapitalização, vem é tarde e por isso a nossa crítica. aceitem as propostas que as várias confederações, as várias ordens profissionais vão fazendo, porque somos nós que temos experiência feita, somos nós que estamos no terreno, somos nós que sabemos o mal de que padecemos e quando apresentamos propostas não é a benefício de causa de engordar os chorudos, como nos acusam lucros das empresas. Não, é para salvar postos de trabalho, é para manter estas empresas vivas e estes números possam num futuro mais rápido, como desejamos, serem alterados para melhor. António Saraiva, Paulo Franco, muito obrigada aos dois por terem estado connosco no 22.01.